Eu não fiz nada, e se fizeram, eu também não vi nada. Eu vou passar esse vídeo ao lado da Madre Orlando Silva. Bom, esse cara aí é o ministro do esporte. Tá rolando aí uma denúncia. Existe um programa aí chamado Segundo Tempo, no qual o Ministério faz com que crianças carentes tenham acesso a esportes sem ter que pagar. Existem ONGs que são responsáveis por esses esportes, e essas ONGs fazem um convênio com o Estado. E tem um cara aí, um PM, que era responsável por uma dessas ONGs, o João Dias, que tá dizendo que rolava uma falcatrua gigantesca lá. Bom, ele já deu um monte de prova, um monte de escuta e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tem nenhuma prova direta, nenhuma evidência física, real, de que o Orlando está envolvido. Acontece que não é só com escuta telefônica e vídeo que a gente condena alguém. Tem gente que faz merda e a gente não grava, mas dá pra você identificar essa merda através dos indícios. Então, pode ser que Orlando não seja culpado de nada, e pode ser que o escândalo seja uma armação política. Mas pelo princípio da presunção de inocência, eu fico calado. E aí vem o detalhe. A presidente Dilma veio com esse papo de presunção de inocência pra manter ele no cargo. Segundo João Dias, muita gente ganhou dinheiro com isso. Mas o grande ganhador dessa palhaçada toda foi o PC do B, partido de Orlando. Bom, se o escândalo for confirmado, verdadeiro, você acha que o ministro dos esportes, ao ser preso, vai solucionar o problema? Amanhã vai ter outro. Amanhã vai ter outro ministro que vai ganhar o pãozinho dele, vai passar dinheiro pro partido e pronto. O problema da corrupção é que não importa o tamanho do peixe que você pegue. O mar tá podre, o mar tá infectado de lixo tóxico, e toda hora vai aparecer um peixão deformado, querendo fuder a gente. Então, se confirmado o escândalo, o PC do B é mais um dos partidos que tem que ser listado como invotáveis. E senhora Dilma, eu tenho que te lembrar que acontece outra coisa. O secretário nacional de esporte educacional pediu exoneração pra se candidatar a deputado estadual em 2010. É o Watson Ribeiro, o Vadson Ribeiro, sei lá. Na gestão passada, diga-se de passagem, ele era secretário executivo de Orlando Silva. E olha só que legal, quando ele voltou agora, ele recebeu 33,5 mil reais como ajuda de custo. Ajuda de custo, sabe pra quê? Por causa do transporte e da mudança. Você já viu o Boia Fria receber 5 mil reais de auxílio transporte? Já viu algum nordestino que recebeu algum tipo de auxílio, que batesse a casa dos 20 mil reais pra se mudar do Nordeste pra São Paulo? Viu não, né? Aí o ministério se justificou. Disse que tá na lei. Tá na lei, então pode. E quem que escreveu a porra da lei? Filha de uma puta do caralho. Porra, mano, vai tomar no cu. E esse cara recebeu 6,1 mil também como colaborador eventual. Quer dizer que ele trabalhava, assim, esporadicamente. Aí ele recebia um dinheirinho. Vai se fuder, mano. Então por esses dois pequenos motivos, Orlando tem que cair. Mesmo que ele seja inocente. Mesmo que ele não tenha sido beneficiado por nada. Eu não tô condenando ele, não. Não tô dizendo que ele é culpado de nada, não. Pelo menos incompetente eu posso chamá-lo. Porque, porra, ele deixou isso acontecer debaixo dos olhos dele e não faz nada. Nada. E sabe o que é pior dessa história? Você sabe quem veio falar de moralidade? Que o cara tem que sair mesmo, porque tem que... Você sabe quem que foi? ACM Neto ACM Neto Antônio Carlos Magalhães Pra cima de Moar? Ah, puta que pariu, né, mano? Amanhã o Sarney vai vir aqui em casa e me dar uma palestra de moralidade. Ah, vai se fuder.